Boa noite, estamos ao vivo aqui, mais uma live da prensa, não é prensa na roda? Hoje a apresentadora sou eu, tenho aí o cargo bacana de apresentar esse grupo legal que está aqui com a gente ao vivo. Agradecer a vereadora Joyce, presidente da Câmara de Luz, por estar aqui com a gente nesse momento, para esclarecer dúvidas. Nós vamos fazer aí um bate-bola, né? Como a gente fez ontem, os jornalistas se revezam nas perguntas e, ao final, a gente procura aí as melhores perguntas na audiência. Eu vou pedir a todos que, se puderem, juntar ou fazer aquele mútuo dos outros, para a gente não falar ao mesmo tempo, né? Isso. Primeiramente, vou apresentar aqui a Fernandinha, nossa jornalista, o Vitor Viana, nosso segundo jornalista, e a vereadora Joyce, que pode fazer aí o seu cumprimento inicial. Boa noite, vereadora. Boa noite. Boa noite, Camila, Fernandinha, Vitor. Boa noite a todos do Prensa. Prensa da roda, né? Do Prensa de Babel. Parabéns aí pela iniciativa muito bacana para dar voz e para que toda a população esteja ciente, né? Das informações, enfim, dos questionamentos que ela tem para fazer. Gostei muito da iniciativa. Estou quase me sentindo aqui na coletiva presidencial, sabe? Pode se sentir. Esse é o momento. A gente quer inaugurar um novo jeito de se comunicar, né? Bom, não vamos perder tempo, porque a gente tem aí um tempo contado e a gente precisa fazer nossas perguntas para a Joyce. E a gente sabe que com criança em casa também não dá para ficar muito tempo conversando, né, Joyce? Eu avisei para eles não correrem aqui atrás. Fernanda, pode começar, então, com a sua pergunta? Tá, então, Joyce, assim, vamos começar logo por aquela pergunta que a gente, está todo mundo querendo saber do requerimento que você enviou para o prefeito solicitando informações sobre essa compra das cestas básicas, que isso virou uma coisa na cidade, né? Vários motivos, né, que chamaram a atenção nessa compra, né? Por ter sido feito em Saquarema, por ter sido feito a distribuição, que está essa confusão toda, cada hora anuncia uma distribuição de uma forma diferente e questionamento de preços, de produtos, tudo isso. E você fez um requerimento para ele explicar, né, essa compra sem licitação, como é que foi feita. Ele já respondeu esse requerimento seu, não foi? Na quarta-feira de tarde. É, eu fiz esse requerimento ainda antes do feriado da Páscoa, se não me engano, no dia 8 de abril, e me chegou a resposta ontem de ontem, no final da tarde, e eu comuniquei isso na sessão, nós voltamos com os trabalhos da sessão da Câmara Ordinária mais uma vez por semana, e avisando aos vereadores que também colocaria à disposição a cópia desse certame, né, o edital de licitação, o contrato. Como eu falei com você, Fernandinha, estava tão corrido o dia de ontem e de hoje, eu trouxe para casa para dar uma lida em casa, o que eu foliei ainda ontem, durante a sessão, é que eu vi três orçamentos de três cidades distintas, de Saquarema, São Gonçalo e Rio Bonito. E também no ofício do prefeito, em resposta ao nosso da presidência, é que foi contactado algumas empresas aqui em Búzios, foram contactadas por e-mail, mas pareceu não ter nenhuma vontade, né, das partes daqui do comércio local, ninguém manifestou vontade, então eu vou estar vendo isso dentro do processo, se tem algum e-mail realmente de alguma empresa, se está lá dentro do processo, alguma empresa que não tenha manifestado interesse. Sim, então foi feita essa consulta, esses outros municípios também, na questão dos preços. Sim, sim, aliás, são os três orçamentos que aparecem dentro do certame, né, pelo que eu dei uma folheada ali, são os três orçamentos que aparecem no certame com menor preço, justamente de Saquarema, que saiu a empresa vencedora. Então, só quero observar se tem dentro do certame algum e-mail ao comércio local, né, para saber a veracidade, como é que está isso, as empresas tomaram ciência para poder se credenciar, para poder participar, enfim, também desse certame, né. Antes de passar a pergunta para o Vitor, eu quero também fazer uma pergunta dentro do que a Fernandinha perguntou, o que a gente ficou com uma certa dúvida aqui é o seguinte, quando essa PL, eu não sei se é PL ou decreto que foi para a Câmara para aprovação dos quase 4 milhões, se naquele momento essa licitação já havia sido feita, se já tinham consultado essa empresa antes da votação, ou se aquele valor foi um valor estimado e depois foi feito isso, porque se já foi para a Câmara com uma empresa definida e um valor definido, não tinha muito mais o que tentar argumentar sobre compra ou não compra dentro do município, né. Eu não sei se eu estou errada aí nas informações que eu estou passando. Não, Camila, é bastante pertinente o seu questionamento também. Até a data daquele crédito que nós votamos, e foi um crédito no valor de um pouco mais de 4 milhões, um crédito de superávit financeiro de royalties do petróleo, e até então não tinha compra, existia um processo aberto para haver a compra das cestas básicas. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, ela abriu um processo sinalizando a Prefeitura da compra para se realizar a compra das cestas, mas até então o certame não tinha acontecido, nem saído nada no boletim oficial. E aí nós aprovamos aquele crédito, né. Uma das minhas indagações dentro do processo era para saber primeiro qual era a fonte, qual foi a fonte utilizada para compra, porque uma coisa é você perguntar e alguém te responder falando isso por telefone, outra coisa é você estar vendo realmente no processo, olha, a fonte foi essa. A fonte foi o Fundo Municipal de Saúde, aí usou os recursos do royalties, então é isso tudo que a gente está analisando dentro do processo. O que nós votamos foi superávit financeiro e ele foi suplementado, nesse valor de um pouco mais de 4 milhões, ele foi suplementado para a fonte Fundo Municipal de Saúde. A apresentação das cestas, ela aconteceu pela fonte do Fundo Municipal de Saúde. Ok, então vamos passar agora a pergunta para o Vitor. Vitor. É, vereadora, a minha pergunta ainda vai ficar dentro da pergunta iniciada pela Fernanda, que é relacionada aos 300 mil que foram aprovadas pela Câmara, para que fosse utilizado na compra de cestas básicas dentro do município. A Prefeitura informa a Câmara que fez um contato via e-mail para que empresas locais pudessem dizer se podiam, se queriam participar do certame para a compra desses alimentos. Mas sendo uma determinação da Câmara de que teria que comprar no município, o poder executivo não deveria ter criado um sistema, independente de quem aparecesse ou não, para fazer a compra dentro do município, mesmo que aos poucos nos pequenos comércios, porque seria o momento chave para que pudesse realmente movimentar um pouco a economia diante de um problema grave, que é o isolamento social, que causa aí esse freio na economia do município. Eu imagino que algum mecanismo teria que ter sido criado pela Prefeitura nesse sentido e caberia a Câmara de Vereadores talvez cobrar nesse sentido, porque não fizeram com esses R$ 300 mil, pelo menos, a compra dentro do município. Então, Vitor, uma coisa foi os R$ 300 mil que a Câmara devolveu e a outra coisa é a aquisição que a Prefeitura fez pelo fundo municipal dos Rojos, que não tem nada a ver com os R$ 300 mil. Os R$ 300 mil da Câmara ainda não foram transferidos para a conta da Prefeitura. Esses R$ 300 mil ainda constam na conta da Câmara Municipal. E quando nós fizemos a entrega simbólica do cheque ao prefeito, uma das coisas que nós colocamos na mesa é que fosse feito no mercado local. Então, até sugeri à Câmara, aos vereadores nessa última sessão, que se crie uma comissão especial por resolução da Câmara para acompanhar todas as medidas que estão sendo tomadas no enfrentamento ao Corona, ao Covid-19. Então, e uma dessas seria justamente o acompanhamento dos gastos desses R$ 300 mil, que eu repito, ainda não foram transferidos para a conta da Prefeitura. Aí sim, se faça o credenciamento, que essa comissão acompanhe o credenciamento das empresas locais, de que forma, e nessa conversa participou a Procuradoria do Município, para que nós tivéssemos ali as nossas dúvidas sanadas? Ah, de que forma? Tem que ter a documentação. Todas as empresas têm que ter a documentação correta. E as empresas, como é que pode ser, ganha esse certame? Pela melhor qualidade? Pelo menor treço? Então, tudo isso tem que ser colocado. Eu, inclusive, sugeri, na minha ignorância, não sou advogada, mas eu sugeri que essa compra seja feita por cotas, por exemplo, que se compre cotas naquele mercado que é menor, mas que se talvez ele tenha um estoque sem cestas, que ele consiga vender essas sem cestas. E talvez tenha um outro mercado um pouco maior, mas que ele tenha 500 cestas, que se compre lá, mas que se dê essa possibilidade. Na ocasião da aquisição que o município fez a compra com o fundo, com o superávit dos royalties no fundo municipal de saúde, eu sugeri, naquele momento, que a compra fosse feita no mercado local. Foi uma sugestão. E é lógico que o prefeito tem esse ato discricionário, ele pode fazer, porém, seria muito mais, eu acho que é muito mais elegante nessa questão agora, e ético também, se fazer essa aquisição do mercado local. Os 300 mil, eu volto a repetir, nós colocamos realmente na mesa, para que não se encontre em outro lugar que não seja no município. E eu não estou ouvindo vocês. Ok, todos estão me escutando. Eu acho que a gente deu uma falhada aqui, né? Eu não sei se eu fiquei clara. Teve um momento. Eu queria esclarecer que os 300 mil ainda não foram transistidos. Ficou como condicionante essa questão do credenciamento do mercado local. Deputava as vozes. Eu agora? Vamos ver se a gente consegue? Faz parte, né? A gente espera todo mundo voltar e a gente retoma. Todo mundo ok agora? Tá ok, eu tô ok. Tá, tá perfeito agora. Uma parte. Mas eu compreendi o que a vereadora já disse, deu para acompanhar. Espero que todos tenham conseguido acompanhar, deu para acompanhar sim. E foi importante o esclarecimento, vereadora, porque nós tentamos esse esclarecimento com a prefeitura incessantemente. E é uma coisa tão simples, né? Daria para eles já terem explicado para a gente que os 300 mil ainda estão na Câmara de Vereadores, não caiu na conta da prefeitura ainda. Ainda não tem cestas básicas compradas pela Câmara do Rio. Eles perderam de poder explicar isso há muito tempo e já estarem todo mundo sabendo todo mundo sabendo desse fato que a senhora agora explica para a gente. É. Exatamente. Vou passar para o Fernandinho agora, né, diretamente. Não sei se a gente vai continuar. Ih, agora saiu todo mundo aqui da minha tela. Bom, eu tô vendo todo mundo aqui. Eu tô te ouvindo bem, vereadora. Tô te ouvindo. Você tá vendo agora, Joyce? Voltou? Oi, Joyce. Eu tô vendo vocês aí agora. Perfeito. Ok. Só não tá saindo. Oi, alô? Alô. Perfeito. Eu, para mim, tô tudo perfeito. Tô vendo vocês, escutando vocês três. Tá. Vou te fazer a pergunta, Fernanda. Ô, Joyce, é assim que a gente tá acompanhando essa distribuição, ainda na questão das cestas, né? A gente tá acompanhando a distribuição que tá sendo feita e tá muito confuso, né? A gente vê que uma hora, para a gente fazer divulgação, que são pessoas do Bolsa Família, o que a gente entende são as pessoas que precisam nesse momento, porque já tem, né, alguma... já recebem pelo Bolsa Família, né? E agora estão, fizeram um cadastro e estão falando que vai ser com pessoas até um salário mínimo que vão começar a receber agora. Desde o início, aqui, eram os alunos, né? Tá ruim? Oi. Tá ruim? Oi, tá falhando muito aqui. Eu não sei se é a minha. Tá. Tá ouvindo agora? O Vitor tá congelado. Você tá me ouvindo? Vocês agora estão convidados pra mim. Vamos lá que a gente vai conseguir. A gente retoma. Vamos ver se a internet ajuda. Olha, vocês estão me ouvindo? Vou pedir ajuda para o nosso técnico, para ver se ele consegue ver o que está acontecendo. João. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Eu tô ouvindo todos. Tá tudo perfeito pra mim. Alô. Vocês estão me ouvindo? A imagem tá congelada. Fernanda, pode. Eu acho que ela não tá ouvindo a gente. É, eu acho que a conexão da Joyce deve ter dado uma caída. Mas vamos aguardar que vai retomar. Pode ser a internet local, né, Adela? Enquanto a Joyce não retorna, é importante os dados que a Joyce passou aqui, né? Porque até então a gente não sabia o que estava sendo feito relacionado aos 300 mil que a Câmara tinha destinado a compra de cestas básicas no município. E dava a impressão, muitas pessoas estavam cobrando justamente isso e acreditando que o dinheiro já tinha chegado na conta da prefeitura e estava sendo utilizado de outra forma. Será que a Joyce tá ouvindo a gente agora? Agora eu tô. Agora eu tô. Fernanda, repete a pergunta. Joyce, é porque assim, a gente tá acompanhando a distribuição agora das cestas e tá sendo uma coisa muito confusa, né? Porque no momento a prefeitura não seria um pra todos os estudantes, né? Na rede municipal, todas as famílias. Depois foi a questão do que a Bolsa Família, que começou a receber na frente. E a gente até entende que tem que entender que tem alguma coisa. Então, deveria ter um prazer. Agora eles estão me preocupando com o cadastro que foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Eles vão distribuir para pessoas que recebem até um salário mínimo, né? Mas isso tá gerando muita confusão na comunidade, tá todo mundo muito... As pessoas estão indo para as escolas, fazendo fila, não estão entendendo de quem é a vez de receber. E a todo momento a prefeitura muda a forma de entrega dessas cestas. E a gente queria saber como é que a Câmara pode ajudar nisso, se vocês estão atentos a isso, se vocês estão fiscalizando essa entrega. Porque é um ano eleitoral também, e a gente também fica com medo que isso esteja sendo usado como moeda de voto, né? Como é que a Câmara pode ajudar a comunidade nesse momento? Como é que ela pode participar disso, fiscalizando essa entrega? Vocês estão participando disso? É, justamente a intenção do credenciamento via link da Secretaria de Promoção Social é para evitar esse tipo de coisa, né? No ano eleitoral, criar política, toma aqui a cesta básica, leva você, eu tô com a básica debaixo do braço, tô entregando alguém. Então, quando a Secretaria, ela foi autorizada a abrir um processo para aquisição de cesta básica, uns 15 dias antes, eu acho que de fato acontecer a compra, a Secretaria, ela criou um link para que as pessoas se cadastrassem e colocassem ali as suas informações, né? de número de filhos, até quanto ela recebe de salário, se tá trabalhando ou não. Então, esse cadastro foi feito e me parece que mais de 6 mil inscrições. Isso aconteceu 15 dias antes de, de fato, acontecer a compra. Paralelamente a isso, nós recebemos um projeto de lei votado numa sessão extraordinária, e esse projeto de lei era autorizando o município a contrar as cestas básicas. Então, um dos três requisitos que tá no projeto de lei é que a cesta básica, ela fosse entregue às famílias que têm seus filhos matriculados na rede municipal de ensino e que atestassem vulnerabilidade econômica. Esse é um dos itens que está, que está lá no projeto. E aí nós votamos. A distribuição das cestas, que num primeiro momento, a Secretaria de Desenvolvimento, pós o cadastro, e aliás, nesse cadastro, ela já informava que essas cestas seriam entregues em casa, depois eles mudaram a logística dentro do gabinete de gestão de crise. O decreto do prefeito criado, ele diz sobre a existência da gestão de um gabinete, então, de crise, então, todos eles lá tomam as decisões conjuntamente. Daí nós falamos isso com os vereadores da necessidade de uma comissão especial da Câmara participar desse gabinete de crise, porque até então não está inserida, não tem comissão, não está inserida. E aí, dentro desse gabinete de crise, mudaram a logística. Então, a logística não mais seria entregue nas casas, mas as pessoas apanhariam essas cestas na escola. A primeira parte seria para as famílias do Bolsa Família, e depois seriam entregues às demais, e é uma coisa que nós temos falado muito e cobrado, para ser entregue aos demais pais que têm seus filhos na escola. E, é lógico, o credenciamento, esse link, esse cadastro, seria e está sendo muito importante para validar as condições do cidadão que posta ali as suas informações. E aí, eu quero deixar claro que eu acho que vai muito da consciência de cada um, porque eu tenho particularmente, Fernanda, meus dois filhos estudando na escola municipal. Meus dois filhos estudam na escola Antônia Lítio, que é a que trouxe uma pista de skate em Jeribá. Mas nem por isso eu vou lá pegar a cesta, nem poderia, né? Porque uma das condições, quando nós votamos o projeto, é se atestar vulnerabilidade econômica. Então, o que eu acho que seria muito menos burocrático, é que se entregou para os da Bolsa Família, ok, mas se entregassem para todos os demais pais que não têm Bolsa Família. Tem muitos pais informais, pessoas que trabalham na informalidade, que não tinham Bolsa Família. E uma outra coisa muito importante frisar também, é que tiveram mães que tinham o Bolsa Família, mas no sistema, de alguma forma, estava suspensa, a Bolsa Família estava bloqueada, exigindo uma regularização desse Bolsa Família, desse cartão Bolsa Família, e que dependia de um sistema federal. Então, essa mãe saiu sem a cesta básica na mão, mesmo ela tendo cartão, mas o sistema acusava que ela não estava regular com a Bolsa Família, assim como o sistema da Receita Federal está acusando que CTFs estão irregulares. Mas eu acho também que a comunidade escolar, e aí a direção, professores, eles sabem da vida do aluno, eles entendem um pouco da comunidade escolar, que não é só formada por profissionais, mas justamente os pais. Então, eu coloquei um projeto de lei na Câmara, agora na sessão de quinta-feira, para descentralizar que as direções escolares, elas tenham autonomia na entrega dessas cestas básicas, junto com, e aí já foi do governo federal, do Bolsonaro, o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, e também os conselhos escolares, que cada escola tem o seu conselho. Então, seria muito menos burocrático, olha, entrega-se primeiro para todos os pais, atestar a vulnerabilidade, vou te falar, é bem complexo, porque lá na informação do formulário, eu posso dizer que eu ganho menos de um salário mínimo. E aí, como é que isso vai ser comprovado? É uma outra questão, vai dar consciência de cada um. Aí, eu repito, tem meus dois filhos lá, quem tem uma renda, quem tem sua carteira assinada, mas esse é o momento que a gente precisa ter pressa, celeridade nessa situação, e quanto menos burocrático, melhor. Essa é uma situação. Uma outra que eu quero sinalizar é o seguinte, durante todos esses decretos, durante todas essas políticas criadas nesse tempo de calamidade, o presidente da República, ele autoriza que a verba do PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no dia 7 de abril, ele autoriza que essa verba, que é transferida aos municípios, ela seja convertida, e que seria para a compra de merenda, mas por não ter aula, que esse dinheiro do PENAI seja convertido na compra de alimentos e entregue às famílias. Então, o que a Secretaria de Educação fez no primeiro momento? Foi nas escolas, pegou todos os itens de merenda que estavam em algumas escolas, a maioria delas abastecidas, e fez kit merenda. E entregou esse kit para algumas famílias, principalmente das creches. Então, teve família que disse assim, ah, mas a minha cesta está menor do que essa que o município comprou. Porque existe uma diferença da cesta que o município comprou para essa autorização do governo federal para se converter o dinheiro da merenda do PENAI na compra de programas alimentícios. Então, no primeiro momento, foi lá nas escolas, tiraram-se todos os itens de merenda das frateleiras, até porque tem prazos de validade, se transformou isso numa espécie de kit merenda e entregou às famílias. Então, também teve isso que confundia um pouco mais a cabeça do povo. Na minha visão, poderia se fazer, entrega-se as cestas que o município comprou e complementa com o kit merenda, na minha visão. Sim, seria mais simples. Seria mais simples. Para todos receberem. Mas esse, eu... Eu concordo, Dan, seria mais inteligente. Mais inteligente. Eu entendi e parabenizei, tenho parabenizado o trabalho da secretaria, porque fazer o cadastro é importantíssimo. Eu acho que tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Joyce, eu não... Eu fiz o cadastro, mas eu ainda não recebi. Eu ainda não saiu o meu nome. Aí eu acabo de ouvir uma... E ver uma... Uma fala no vídeo do secretário que está para sair uma lista de hoje para amanhã. Uma primeira lista saiu aí mais de dois mil nomes e essa segunda lista que está saindo de hoje para amanhã. Então, o que eu, vereadora Joyce, tenho dito? Olha, se o seu nome não está na lista, procura um CRAS, procura um polo mais próximo da sua casa para você saber a quantos anda. E também não se baseie em links falsos. Eu recebi e aí uma pessoa me passou por WhatsApp um link que... Estamos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pronto. Estamos ouvindo? Sim. Sim, sim, sim. Tá. E eu recebi no meu... Eu recebi no meu WhatsApp há dois dias atrás um link... Com um link, né? Uma mensagem que dizia, se inscreva no formulário, não precisa sair de casa, sua senhora vai chegar na sua casa. Então, quando eu li aqui, eu não sei o que é, mas não são essas informações que estão sendo divulgadas no site da prefeitura. E aí, eu fui procurar, me mandaram, outras pessoas que não leram, retransmitiram esse post que trouxe mais confusão na cabeça de muitas pessoas. Então, é um atelo até que eu faço para que, realmente, procurem uma fonte segura, procurem um polo. Se a pessoa não tem internet, porque também acontece, às vezes, a pessoa não tem internet no seu telefone, como acessar, procurem um polo para se informar. Eu tive ontem no polo, no CRAS da Sem Braças, do bairro da Sem Braças. Tinha gente indo ali para se informar, mas não vão atrás de qualquer link ou qualquer informação que são passadas, porque, às vezes, não são informações verídicas. Então, o que eu vi a secretaria, da forma que a secretaria se organizou, é justamente para não ter essa coisa de beneficiar de uma forma, enfim, ilícita, mas que a pessoa seja ela mesma que dê as suas informações, que faça o seu cadastro. E se seu nome não sai na lista, procurar o polo. É essa a orientação que eu tenho dado. Ah, mas... E o link vai estar disponível? Uma das coisas que nós falamos e temos conversado com a prefeitura é que o link fique disponível. Mas se a pessoa não conseguir fazer pelo link, porque não tem internet, que a pessoa esteja indo no CRAS e assistente social, técnico, receba essa pessoa para fazer por lá. Porque nem todo mundo tem internet. antes de passar para a pergunta do Vitor, eu acho que é bom a gente salientar aqui, eu imagino que o Vitor e a Fernando vão concordar com o que eu vou dizer. A gente tem enfrentado um tempo de fake news que atrapalha tremendamente o trabalho dos vereadores, da prefeitura, do poder público, dos jornalistas e o acesso à informação à população está cada vez mais difícil. E aqui a gente pode até deixar publicamente um problema que a gente tem enfrentado de comunicação mesmo, no sentido de resolver essas questões. Hoje você aqui, Joyce, traz para a gente informações que a gente tem buscado há mais de 20, 30 dias, desde que começou a pandemia. Questões que são básicas, que são direito à informação, que as pessoas querem saber onde está o dinheiro, o que fez, como vai fazer e que essas respostas não têm sido entregues à população. Isso dá margem a esse tipo de fake news, de link de WhatsApp. a gente sempre questionou desde o princípio que a assistência social fez parte do processo de forma tardia, não por conta da secretaria, mas porque justamente o processo foi feito todo... A gente entende a pressa, mas a gente sabe que nesse momento a gente precisa de pessoas técnicas resolvendo os problemas. Então, assim, você trazer essas informações para a gente é importante e também manifestar a necessidade de que a gente receba essas informações. transparência, transparência, transparência. Vitor, se você quiser complementar antes, Joyce, senão o Vitor pode fazer a pergunta. Só para complementar uma outra coisa que eu soube... A pergunta para a Joyce agora vai sair um pouco da questão das cestas básicas, mas... Ô, Vitor, acho que a Joyce quer complementar mais uma parte. A Joyce estava complementando mais uma parte. A gente sempre... Pode, pode. Só para complementar que desse... O link, eu acessei agora o link está aberto para outras pessoas se inscreverem, porque tem que estar mesmo, precisa... E aí tem um item lá que diz que o formulário só pode ser preenchido uma única vez. Então, eu acessei agora antes de entrar aqui ao vivo com vocês. Está disponível. E o primeiro cadastro foram de mais de seis mil pessoas. A informação que a Secretaria me deu de desenvolvimento social que foram mais de seis mil inscrições e um pouco mais de mil de Cabo Frio. Então, eu também não sei se esse Cabo Frio é por parte dos moradores da Maria Joaquina, que a gente sabe que a gente tem esse embrólio, infelizmente, mas uma coisa que eu conversava isso com os vereadores, que a gente precisa garantir que os alunos que têm residência na Maria Joaquina, mas que estão matriculados na rede de Búzios, eles não podem ficar de fora. Sim. Porque se eles foram aceitos na rede municipal de ensino de Búzios, eles não vão achar ajuda em Cabo Frio. Com certeza. Uma vez aceitos aqui, essas cestas também têm que ser garantidas para eles. Então, isso é uma coisa que a gente vai brigar para isso acontecer e essas crianças não ficarem, essas famílias não ficarem de fora. Com certeza, correto. Perfeito. Posso perguntar? Pode, vai vir. Manda vir. A minha pergunta está relacionada, Joice, é o convite na sessão de ontem, vocês fizeram, vai ser feita uma solicitação para que a secretária de Governo e Saúde vá até a Câmara para prestar esclarecimentos relacionados a que tipo de ações que estão sendo feitas no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no município, tanto pela pasta do governo quanto pela pasta da saúde. Aí, só para fazer uma... Eita! Eu acho... Eita! Eu tinha falado antes, a grande demora que eu acho que causou essa confusão nas tribunas. Vitor, está picotando o seu áudio. Eita! Alô, Vitor? Seria bom você repetir. Tudo bem? Todo mundo ouvindo? É, o áudio. Isso também é importante. Não, está picotando, Vitor. Novamente, Vitor, está ruim novamente. Está ruim. Acho que o áudio do Vitor está parado, né? É, está picotando, está ruim. Deixa o Vitor estabilizar, então, Vitor. Deixa você estabilizar. Fernandinha, você faz a sua antes do Vitor para a gente não perder a dinâmica? Sim. Joyce, a gente... Se a gente viu que a LERJ votou agora recentemente, o estado de calamidade dos municípios, que tinham pedido isso, e Búzios não estava nessa lista. A gente achou isso estranho, porque se foi decretado o estado de calamidade aqui em Búzios, já há algum tempo, a data agora me escapou, eu tinha anotado aqui, mas eu não estou mais encontrando. eu acho que foi em março, não? Dia 17 de março. É aprovado pela Câmara? A Câmara aprovou isso? Tem que aprovar? E como é que isso funciona? Então, Fernandinha, a gente tem na nossa lei orgânica, na lei orgânica do município, fala quais são as competências do executivo, do prefeito. E uma dessas competências do executivo é que ele pode decretar estado de calamidade, se assim for, baseado nessas situações que a gente tem vivido aí no país. Então, ele foi norteado pela lei orgânica. E até eu conversava com alguns amigos vereadores que são advogados também e com a nossa procuradoria da casa, é que, para se passar pela Câmara, nós temos que mudar a lei orgânica para que esse decreto passe pela Câmara e inserir e mudar dentro da nossa lei, da nossa lei orgânica, colocando esse dispositivo. Porque eu também fui procurar saber e realmente ele tem essa prerrogativa garantida na lei orgânica. Cabe diretamente ao prefeito. Sim, porque também chamou atenção que geralmente primeiro é o estado de emergência e depois o estado de calamidade. E ele já decretou direto o estado de calamidade. A nossa lei orgânica ela é muito desde a época da inovação, eu falava antes da minha cirurgia, a gente foi algumas vezes a Brasília, tem participado da Abracan, que é a Associação Brasileira das Câmaras, e uma dessas ajudas é a atualização das leis orgânicas. Então, tem muita coisa que precisa ser modificada, mas dentro de uma atualização, fazer uma repaginação da lei orgânica e colocando coisas atuais. Uma dessas seria a própria questão da calamidade, porque pela lei não passa pela Câmara, já vai direto como atribuição do prefeito, interrogativa dele. E seria importante passar, na sua opinião? Não, muito importante, muito importante porque outras Câmaras tiveram o primeiro decreto passando pela tribuna, pelo plenário. O primeiro decreto passando pelo plenário, certamente porque isso já devia estar previsto dentro da lei orgânica. Perfeito. Perfeito. Vitor, está ok agora? De fone, tudo? Eu tive que mudar de posição e colocar um fone porque eu estava com dificuldade que a minha internet estava atrapalhando um pouco a transmissão. até peço desculpa a quem está assistindo pelas dificuldades técnicas desse início das nossas transmissões. Mas, olha, para a gente não perder tempo porque o horário está quase lá estourando, é... Nossa, passa rápido. É igual o microfone na Câmara. Quando eu vejo nos 15 minutos já tocou a campainha. É verdade. E eu dei uma olhada rápida na transmissão lá e nós estávamos com muitos comentários e muita gente assistindo. Muito bacana mesmo. Depois vamos tentar responder os comentários. mas a Secretária de Saúde e de Governo vai ser chamada à Câmara. Foi decidido ontem na sessão de ontem. Isso leva para uma questão importante que também é a fiscalização em relação a como está a parte mais diretamente da saúde, que são os testes rápidos, atendimento no hospital, a transparência da quantidade de pessoas confirmadas com o coronavírus, o que demorou bastante para aparecer um caso confirmado, mas havia muitas especulações que já houvesse que há muitas pessoas com coronavírus na cidade, mas que causou até um susto na gente que de repente de um passou para quatro em menos de 24 horas, cinco em menos de 24 horas. Então, em que parte a Câmara de Vereadores vai trabalhar no sentido de fiscalizar e defender os nossos direitos como cidadãos em relação ao nosso acesso à saúde nesse momento tão delicado que o mundo mais especial nossa cidade está passando. Essa criação da comissão e, claro, o trabalho individual de todos os vereadores, individual e conjunto, né? É muito importante nesse momento. A Prefeitura me parece que teve uma... Está para fazer a compra desses testes rápidos e tem que ter de dois ETIs, equipamento de proteção individual para quem está de frente, linha de frente. os nossos heróis e heroínas, né? Enfim, colocam sua vida em risco e os testes rápidos para a população. Então, assim como os respiradores também. Então, nessa próxima semana, acredito que nós vamos estar fazendo esse trabalho de fiscalização. O requerimento foi votado por unanimidade para a secretária estar conversando conosco, trazendo essa transparência. Então, todos os vereadores estão ali também querendo saber de todo o material que chega, assim como chegaram essas cestas básicas e aí acabei até tendo que voltar, mas teve a participação do Ministério Público, né? Fiscalizando os caminhões, a entrega também dessas cestas e também tem que ser agora. Eu acho que tem que ser assim, olha, gabinete de crise, gestão, né? Vamos trazer aqui os vereadores, vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar a OAB, vamos chamar todos aqueles que têm uma representatividade estão aqui, ó, pegando todos os materiais, os kits, chegando na cidade, porque essa é a hora da gente realmente se importar com o próximo, com o bem-estar do próximo, porque é o principal, a nossa principal preocupação hoje passa a ser isso, né? Então, tanto na questão da saúde, quanto na questão da dignidade humana, ninguém esperava passar por isso, por essa crise, hoje eu te invito, deixei meu carro ali na Turíbio de Farias e fui andar, andei pela Turíbio e andei pela Rua das Tedras, e enquanto eu falava no telefone com uma pessoa, eu ouvia o eco da minha voz, eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei muito triste de ver tudo vazio. É, a gente não é o momento que nós precisamos nos proteger, sim, nós precisamos, no máximo, cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo, mas nos preocupa demais porque somos uma cidade turística, nós temos milhares de pessoas que detendem do seu trabalho todos os dias, ambulantes, diaristas, todas as pessoas autônomas e informais, e ver a cidade do jeito que está, Rua das Pedras com várias lojas vazias, todo mundo já entregando, desalugando, é muito triste, sabe? A gente precisa sair dessa o mais rápido possível porque a gente precisa se recuperar, se recuperar na saúde e se recuperar financeiramente. Como é que nós vamos estar, né, financeiramente depois dessa crise? Antes de passar para a Fina, eu queria fazer com você a mesma pergunta que a gente fez para o Cláudio ontem na nossa live, a gente fala sempre sobre o município de Búzio ser um município que arrecada, né, que tem royalty, que tem um fundo, até a gente brincou ontem com essa troca de prefeito, tem 40 milhões, tem 50, não tem nada, foi gasto, não foi gasto. A gente hoje tem uma reserva, a gente poderia utilizar essa reserva talvez para socorrer o pequeno empresário, a gente não está falando, né, dos grandes empresários, nem de quem tem uma reserva para segurar e que realmente se segura no inverno. o que que poderia ser feito? Vocês já pensaram como vereadores ou você mesma, né, como gestora, em quais soluções a gente pode encontrar para enfrentar esse período que provavelmente não vai acabar tão rápido e que a gente é uma cidade que depende aí 90% do turismo, sem turismo a gente fica meio sem saber o que vai acontecer. É, Camila, é muito importante pertinente a sua pergunta e a gente tem observado aí como cada município tem se comportado, né, seja na região dos lagos, na região norte, noroeste, e me chamou bastante atenção a atuação de Maricá, embora a gente saiba que é uma das cidades que tem recebido maior volume de royalties, então financeiramente com o recurso dos royalties ela se apresenta muito bem, Niterói também. Então, essa cidade de Maricá, por exemplo, criou o fundo dos royalties, que é uma coisa que a gente já vem falando há bastante tempo de se criar esse fundo dos royalties para um momento desses de calamidade. Que nunca foi feito aqui em Búzios, né? Desculpa, Joyce. Ticotou, Fernandinha, não entendi. Foi só um comentário. Foi só um comentário que em 24 anos de emancipação nenhum prefeito se preocupou com isso até agora. A gente não tem um fundo soberano, a gente não tem essa reserva, embora a gente tenha bastante tempo. tem que ser criado, essa reserva tem que ser criada e esse é o grande momento. É o grande momento de dizer assim, para tudo, todos os recursos de royalties que nós temos, nós vamos converter isso para ajudar as famílias, os trabalhadores, não vamos comprar lâmpada de LED nenhuma, não vamos avançar com nada disso, de outras coisas, porque a importância é a dignidade e a sobrevivência humana. Então, acho que esse é o momento, né? só para repetir que algumas pessoas falaram de lâmpada de LED, não passou nenhum projeto de lâmpada de LED na Câmara, né? Nós até recebemos uma mensagem que se encontra na Câmara, mas eu não pautei nenhuma mensagem de lâmpada de LED, nenhuma mensagem dessa foi colocada na pauta. Então, acho que esse é o momento justamente da gente dividir o pouco que tem. Então, só dando exemplo de outras cidades que criaram fundo, é uma cidade que eu esqueci o nome agora, mas dentro do fundo dos Reuters e o que ela fez? Ela ajudou as famílias, 7 mil famílias, é uma cidade de tal, acho que menor, até que Búzios, mas ela ajudou 7 mil famílias com aluguel social e ela ajudou outras pessoas, também os informais, autônomos, com um salário mínimo dentro do cadastro que ela tem, né? Dos seus munícipes. Então, acho que esse é o momento da gente se solidarizar e dizer, olha, nós temos os Reuters, temos recebido, mas tudo que se for feito agora é pensando no cidadão, é pensando no artesão, é pensando no taxista, é pensando no produtor musical, o artista, na mãe, no chefe de família, acho que esse é o momento disso. Sim, é que chama atenção também, complementando até isso, a questão das obras que estão sendo feitas, né? A senhora pode seguir e fazer a sua pergunta, né? Se você quiser já entrar perguntando. Então, eu estou complementando isso que ela falou, né? Da questão desses dinheiros, né? Que a gente sabe que existem, que podem ser utilizados de uma outra forma, essas reformas de praça que estão sendo feitas agora, isso soa muito mal no momento desse, né? A prefeitura cercar praças que poderiam esperar e esse dinheiro poderia ter sido utilizado de uma forma melhor para se ajudar essas famílias que estão tão necessitadas nesse momento, né? Então, a gente só precisa diferenciar aquelas verbas que são carimbadas de convênio. Então, essas verbas que são com recursos de convênio, que são carimbadas, que já estavam em andamento pelo Ministério das Cidades ou por emenda parlamentar de algum deputado, essas têm prazo e elas precisam ser votadas, elas precisam ter a sua continuidade, né? Ontem nós tivemos a votação de um valor de um pouco mais de 470 mil pra pavimentação das ruas da Vila Verde, continuidade, mas porque é um convênio do governo federal que já estava em andamento e aí tem prazo pra votação, né? Então, isso é que precisa ser, claro, com relação a essas verbas de convênio, a gente precisa votar, é necessário, se chegar, se chegar a esse dinheiro e o complemento a gente não pode perder de maneira nenhuma. A gente entende também que a cidade não pode parar também, a gente tem que trabalhar com todos os setores. Vitor, vamos fazer a última pergunta, que eu acho que é bacana a gente pegar aqui algumas perguntas pra gente... Eu queria aproveitar que a gente... Eu queria aproveitar que a gente tem... Já passou, já estourou um pouquinho o tempo, mas eu não podia deixar de perguntar à vereadora Joyce, que apesar de a gente estar num momento terrível dessa pandemia, o mundo não ficou em suspenso, nós continuamos no período de pré-campanha eleitoral e a vereadora declarou recentemente que era pré-candidata a prefeito... A prefeita, perdão. A prefeita. Eu queria perguntar se mantém a pré-candidatura e como a senhora enxerga o atual momento justamente pra se posicionar como pré-candidata e o que isso pode até influenciar no futuro porque quem for prefeito vai pegar uma cidade depois de... Porque o pior ainda está por vir quando a gente atravessar essa parte difícil que é vencer o vírus, nós vamos ter todos os efeitos colaterais dele na economia, no emprego, renda, pra enfrentar também. Então, eu queria perguntar isso pra senhora, vereadora, como pré-candidata a prefeita. Sim. Oi, Jóia. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Pode falar. Oi. O posicionamento como pré-candidata nesse momento e pós a passagem do Covid-19. Ah, sim. Pra mim foi assim, 2019, final de 2019, foi um ano de surpresas, né, porque eu estava ali a pleno vapor, conversando com muitos na formação de nominata e aquela coisa toda e eu fui pega de surpresa por esse momento da minha vida, de saúde. Me internei 11 de dezembro pra fazer uma cirurgia, então, como eu relatei aí no Facebook, nos canais, eu descobri que eu tava com um tumor bem ímimo próximo ao meu cerebelo e que por isso me causou essa paralisia facial do lado direito, tava do tamanho de um ovo de galinha, galinha de quintal, né, e aí eu não sentia dores, eu não sentia dor de cabeça, levava a minha vida normal. Então, mas foi pega de surpresa, eu tive aí a minha, o meu retorno início em março e o meu médico me disse que eu estaria apta pras minhas funções, graças a Deus, tinha retirado esse tumor e dentro de tantas outras complicações que eu poderia ter como um lado paralisado, como a minha fala mais prejudicada, perda da visão, eu perdi uma maldição, viu, gente, perdi a minha audição do lado direito, né, então, às vezes, quando o Flávio quer brigar comigo, ele briga aqui desse lado, quando eu tô olhando pra lá, aí ele fala tudo que ele quer me falar desse lado, porque eu não tô ouvindo. E a minha mãe, outro dia, Jorge, você não tá ouvindo o que Flávio tá te falando, não? Eu falei, não, e ele tava brincando comigo, realmente eu não tô ouvindo nada, mas graças a Deus, de tantas outras sequelas que eu poderia ter ficado, louvo a Deus, né, agradeço muito por minha vida, por mais essa oportunidade que Deus me concede. E aí eu volto, né, com a responsabilidade de ainda conduzir a Câmara, com a responsabilidade de conduzir nominata, e graças a Deus nós fechamos uma nominata, sou pré-candidata, fiz o lançamento da minha pré-candidatura dia 9 de março, e o deputado, nosso deputado do Partido, deputado federal, o doutor Luizinho, não pôde vir, nessa data, a gente ia fazer no dia 5, mas aquela semana chovia muito, e a gente resolveu transferir para o dia 9 de março, e justamente no dia 9 de março ele tinha uma reunião importantíssima com relação à comissão especial no enfrentamento ao Covid-19, né, então, mas nós mantemos a pré-candidatura, fiz um vídeo dizendo que eu não sou vice de ninguém, não tive essa conversa com ninguém, então, uma das coisas que eu falei para o meu grupo, olha, sou pré-candidata, e nós montamos a nominata do PT, Partido Progressistas, o qual eu sou presidente aqui em Búzios, né, muitos ficaram aí temerotos, será que o partido vai ficar com o Joyce e tal, e o deputado foi assim, muito ético comigo, porque ele disse, Joyce, o PT em Búzios está com você, vai passar por você, é você que decide, então, ele foi muito ético comigo, assim como Simão Cecim, deputado, ex-deputado Júlio Lopes, que nós apoiamos na última eleição, então, todos esses que fazem aí a executiva estadual do PT foram muito íntegros comigo, então, eu continuo como presidente do partido, montamos essa nominata e vamos tocando aí essa pré-candidatura, vamos ver como é que a gente sai até o final, se Deus quiser, muita força aí pela frente, porque não é fácil, mas esse momento é o momento da gente, independente das cores partidárias, é o momento da gente unir forças, eu quero parabenizar aí os pescadores que tiveram aí um gesto tão bonito de ir ao mar, né, e voltar com as suas redes cheias de textos e fazer a entrega nos diversos bairros da cidade, trabalho muito bonito, tem todo o meu respeito, minha admiração, isso é muito bonito, sabe, independente da politicagem, né, eu falei assim, gente, tem gente que diz assim, mas vereador e essas cestas, pelo amor de Deus, quem tem que fazer a entrega das cestas é a Secretaria de Desenvolvimento Social, quem tem que fazer as cestas é a entrega, são as escolas, a Secretaria de Educação, porque nesse momento o vereador, ele é tido, visto como aquele que está fazendo politicagem, não, eu quero que a política de atendimento a essas pessoas aconteça, então, Vitor, respondendo a sua pergunta, eu vou me nortear pela minha experiência, são 12 anos na política, são três mandatos, pela minha idoneidade, sou ficha limpa, não tenho nada que me desabone, e pelo fato de, mesmo estando com diversos problemas e aí, dentro de uma administração da cidade, não existe varinha mágica, não existe varinha de condão, o que existe é capacidade, isso é uma das coisas que eu tenho, e é uma das coisas que, sem medo de errar, se você fizer alguma indicação política, que seja uma indicação técnica, para que a gente não fique aí rodando atrás do rabo, mas realmente tenha ações efetivas. Eu queria complementar a minha pergunta, vereadora, por que não tentar ser vereadora mais uma vez, depois de tantas vitórias, ao concorrer ao cargo de vereadora, você por que não tentou mais uma vez, e o que te motiva a ser pré-candidata a prefeita? Então, me motiva a amar essa cidade, me motiva a experiência que eu tenho, e me traz, assim, um grande, como é que eu posso dizer, uma esperança em saber que eu posso contribuir bastante com a nossa administração pública. A vereança, para mim, é uma fase da minha vida que já passou, que eu realmente, eu sinto que o que eu tinha que aprender ali, eu aprendi, o que eu pude contribuir como legisladora, eu contribuí, e agora eu quero contribuir como chefe do executivo nessa cidade. Então, eu acho que eu tenho essa capacidade, quero apostar nisso, e a gente quer somente ter dentro da nossa política, e eu conversava isso com o Armandinho hoje, o secretário de turismo, numa visita que eu fiz à secretaria. Depois do plano direto, depois da emancipação, quando, antes da emancipação que foi criado todo aquele grupo, né, que estava ali, o tré-emancipação, e a gente teve atores aí fundamentais na emancipação, nós temos muita coisa ainda que evolui, a cidade cresceu, ela cresceu, ela inchou, mas a evolução mesmo, a evolução de qualidade, o turismo que nós queremos, a evolução, sabe, da assistência que nós precisamos dar, isso ainda está, precisa de muita evolução, precisa evoluir bastante, e aí eu acho que são essas coisas que a gente precisa se nortear, por isso que eu falo da competência técnica, porque nós precisamos disso. Pessoal, acho que a gente já extrapolou mais de dez minutos no nosso tempo, né, mas é um papo que o papo está andando bem, a gente vai, a gente, né, tem muitas perguntas aqui do pessoal que acompanhou a live com a gente, quero agradecer muito a todo mundo que deixou seu comentário, depois se a vereadora quiser a gente pode enviar e encaminhar as perguntas para ela, para poder responder, até porque são assuntos que a gente já até tratou aqui, que podem ser mais aprofundados, mas a gente quer de antemão já agradecer muito a sua presença aqui, agradecer quem estava aqui com a gente, quem compartilhou a live, convidar vocês para a segunda-feira que vem um novo convidado que a gente ainda vai divulgar, agora a partir, estamos aproveitando a quarentena para retornar com essa nossa ferramenta que a gente utilizou muito em 2016, 2017, que a gente precisa retornar agora, e para trazer quem possa trazer esclarecimentos de verdade para a população, como aconteceu hoje à noite, agradecer muito novamente a vereadora, agradecer a Fernanda, agradecer o Vitor, pedir desculpas aí se a gente teve algum contratempo técnico, mas estamos aqui também com jornalismo profissional, mas com poucos recursos, né, a gente pode até inclusive pedir quem está vendo a nossa live aí que ajude aí o prensa a continuar trabalhando, continuar atuando aqui na cidade, a gente tem uma campanha lá no Catarse, você pode assinar para receber nosso conteúdo a partir de R$10, se 100 pessoas contribuíram com R$10, a gente já garante aí o salário de um de nós três. Como é que o jornalista ganha mal, né, gente? Só para descontar aí. Vamos fazer o jornalismo porque vocês estão de parabéns, é uma ferramenta, enfim, muito bacana, o jornalismo sério que vocês fazem, eu sempre fui fã de carteirinha da Fernandinha, ela sabe disso, fã do Vitor também pelo trabalho, excelente trabalho de comunicação, vocês são assim uma equipe de nota mil, realmente, estão na altura da cidade, viu? Parabéns pelo trabalho, obrigado a todos que participaram conosco, muito obrigada mesmo. Obrigada, vocês querem fazer alguma consideração final, Fernanda, Vitor? Só agradecer mesmo, Joyce, pela sua presença, pela sua disponibilidade, e talvez a gente volte a te convidar de novo, vamos ver, vamos ver os acontecimentos na cidade mais para frente, talvez você tenha que voltar aí, porque é muita coisa. Não, está ótimo, eu me coloco à disposição sempre que vocês tiverem alguma coisa para perguntar, às vezes é no nosso e-mail, eu tenho problema, eu me coloco à disposição, tá? Eu só tenho a agradecer também a presença da vereadora e a espalha de uma habilidade, né, a gente vai ter o tempo para conversar com a gente aqui, com essas pessoas todas que estão escutando e assistindo a gente, e por isso especial, pela transparência e poder responder perguntas, que é o que a gente precisa agora, nesse momento, para que as pessoas fiquem mais calmas, é que elas precisam saber a verdade, né, que gera pânico, na verdade, é a falta de informação, não há informação, então a gente agradece muito a sua disponibilidade com a gente hoje. Tá bom, queridos, obrigada, que Deus abençoe vocês, boa sorte no trabalho, pessoal, vamos lá, vamos entrar, vamos contribuir. Obrigada, gente, boa noite para todo mundo, vou quebrar o protocolo rapidinho para mandar um beijo para o Nené, para o Ronald, para o Jorge e para o Flávio. tchau, 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 tchau Obrigado.